Fala aí pessoal, beleza? Então, sorteio aqui lembrando a maratona ativa, skinzinha de 1 dólinho para depositar no CSGO.net lá. Comenta aí no vídeo aí o que você achar que você deve comentar, deixa seu trade URL aí. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou mais um dia no CSGO.net. Estou com 400 dólinha. E manos, hoje vou trazer um vídeo para vocês aqui, bem lucro. Eu vou abrir 4 caixas bitcoins a 9,90 dólares. Se der ruim, a gente vai acabar o vídeo bem rápido. Se der bom, vai dar muito bom. Lembrando, Amigo 20 vai sair aí, mano. E eu estou tentando preparar uma promoção muito top para o Amigo 20. Então, cara, fiquem de olho aí, beleza? Ó, pode vir 200 dólares. Pode vir 200 dólares. Seria muito bom. 90 dólares, pagou a caixa. Pelo menos não perdemos, né? Ganhamos 10 centavinhos. Ali veio 90, 55, eu acho. Alguma coisa assim. Não ouvi exatamente. Lembrando, pessoal, se você gostar do vídeo, puder deixar o like para ajudar a indicar para o Amigo. Eu agradeço muito aí, tá, cara? Essa daí, no máximo, tipo assim, ela vem 60 dólares. O máximo que ela pode vir. 47, perdemos metade. Faca, 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 faca. Ai, meu Deus do céu. Quase, mano. 7 dólares. Se ferramo, cara. Se ferramo, cara. 12 dólares. 47 dólares. 47 dólares. 58, 73 dólares, mano. God, mano. God. Manos, começamos com 408 dólares. Estamos com 234. Prejuízo grande. Eu vou fazer um contratão, então, para ver se a gente recupera. A Bitcoin não foi nada bom para a gente. Então, bora lá. 61 dólares. Quando o azar bate. Mas não estamos ripados ainda. Relaxa. Calma que tem chance de recuperar ainda. Eu vou tomar reza para vir uma Blaze. Mais lá, o termo, uma M9 Tiger II. Uma luvinha, velho. Uma luvinha aqui de 400 doll. Meu Deus do céu. Tudo que eu falei apareceu, cara. Quase, mano. Quase. Perdemos dois doll. Tudo que eu falei apareceu, cara. Eu não acredito nisso. Blaze, 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 Blaze. God, 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 God. God. Pega a Gagei. Bora lá. 200 dólares até 800. Confio numa faquinha de 400. Guys, estamos no prejuízo? Sim, estamos. Não vou vender. Vou ficar com essa faquinha aqui no inventário. M9 Doppler. Muito God. Mano, uns 15 dólares ali no balanço. Vai dar para a gente profitar ainda com isso daqui. E vamos abrir aqui algumas caixinhas aqui. Vamos abrir Liker. 4 Liker. Corticeira. Nessas duas aqui paga bem. Essas duas pagam bem. Não, elas vieram num valor meio ruim, mas pagou a caixa. Manos. Eu dei ferrando, cara. Manos. A gente ganhou uma faca de 2... De 170 dólares na caixa de 2 dólares. Mano, eu nunca tinha dropado essa faca. Nunca tinha dropado essa faca nessa caixa, velho. Mano do céu. Mentira. Mano do céu, velho. Mano, que caixa God, na moral, cara. Abram essa caixa, na moral, velho. Já vençou, mano. Mano, a gente ganhou uma caixa de 180 dólares. Cara, 180 dólares. 180... Espera aí, velho. Você vai seguir o teste. Meu cérebro até travou. Falcon Marble Fade. Ela é uma nova de fábrica, porque isso aqui não vai vir minimal. Ela é... Mano, a gente gastou 2 dólares. 2 dólares. 2 dólares. E ganhamos 900 reais. Se ela for minimal, ela vai valer a mesma coisa também. 900 reais. Então, a gente... 2 dólares. Gastando 8 reais. 10 reais. Vamos colocar 10, que é 2,80 ali. Gastando 10 reais, porque tem uns 25% de bônus e tal. Beleza. Gastando 10 reais, a gente ganhou uma faca de 900, cara. Mano do céu. Cara, é incrível isso. Muito top. Foi 900 vezes de profit, cara. 1.000 vezes, sei lá, velho. Não esperava sair, velho. Eu não esperava. A última coisa que se trava é que acontecesse isso. Sinceramente, foi muito top, velho. Vamos ver aqui. Talvez troca uma navaja agora, né? Eita, 19 dólares. 19. Meu Deus do céu. Essa caixa tá muito god. 30 dólares. Vamos profitar mais ainda. Calma aí. Calma aí, que agora eu confio numa Blaze, cara. E eu confio numa Blaze. Mano, tiramos uma Blaze. Cara do céu, mano. Hoje é o dia do profit, velho. Hoje é o dia do profit. Na moral mesmo. Falta a gente tirar mais uma. Mais um minha, mais um minha. Eu confio, hein? Eu confio. Na última, vai. Bem top. Na última. Na última não. Vai dar pra mim mais uma ainda. Mano, foi agora e... Mano, começamos com 408 dólares. Estamos saindo do site com 670 dólares. 21. 23. 70.